Hoje, dez amigas vão sair para tomar um chá. Mas como elas são muito velhinhas, o que será que vai acontecer? Sejam todos muito bem-vindos ao Varal de Histórias, um canal de contação de histórias para você, mas também para toda a sua família. E eu copiei o desenho do livro de cada velhinha e resolvi fazer uma caneca de papel imitando caneca de porcelana para que cada uma possa tomar o chá. Vamos tomar um chá com as velhinhas? O que será que vai acontecer? Vamos lá! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eram dez amigas velhinhas, todas bem arrumadinhas para o chá na casa móvel. Uma, uma, viajou sem avisar. Então, sobraram nove. Eram nove amigas velhinhas, todas bem empenteadinhas para o chá com biscoito. Uma, quebrou o pé. Então, ficaram oito. Eram oito amigas velhinhas, todas bem perfumadinhas para o chá com crepes Suzette. Mais uma. Ficou de cama. Então, ficaram sete. Eram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete amigas velhinhas, todas bem pintadinhas para o chá com bolo inglês. Mas, uma caiu na rua e então ficaram seis. Eram seis amigas velhinhas, todas bem agasalhadinhas para o chá em xícara de zinco. Uma. Cortou o dedo. Então, ficaram cinco. Loucas por pastéis, as velhinhas eram dez, arrumadinhas para a hora do chá. Loucas por pastéis, as velhinhas eram dez, penteadinhas, pintadinhas, perfumadinhas para a hora do chá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eram cinco amigas velhinhas, todas bem enluvadinhas para o chá com queijo prato. Uma. Ficou sem a dentadura. Então, ficaram quatro. Eram quatro amigas velhinhas, todas bem calçadinhas para o chá com rocambole holandês. Uma. Não podia pegar sereno. Então, sobraram três. Uma, duas, três. Eram três amigas velhinhas, todas bem alegrinhas para o chá com pãezinhos meias-luas. Uma. Foi dormir mais cedo. Então, sobraram duas. Uma, duas. Eram duas amigas velhinhas. Ambas bem animadinhas para o chá com torta de ameixa espuma. A mais velha ficou com febre. Então, só sobrou uma. Era uma. Só velhinha, toda, toda enfeitadinha para o chá na cidade de pijama. Nesta, atacou o reumatismo. Então, só restou um. Loucas por pastéis, as velhinhas eram dez. Arrumadinhas para a hora do chá. Loucas por pastéis, as velhinhas eram dez. Penteadinhas, perfumadinhas, bem alegrinhas para a hora do chá. Mas na semana seguinte, todas juntas outra vez. Eram de novo as velhinhas. O mesmo grupinho das dez. Todas bem enrugadinhas. Mas muito, muito serelepezinhas. Loucas por uns pastéis. Hummm. Mas com chá, para variar. Eu tenho três pedidos para fazer hoje. Primeiro, se inscreva no canal. Segundo, deixe um joinha para mim. Terceiro, ative as notificações. E se você quiser pedir beijo, é só entrar na aba da Comunidade. Tá bom? A história de hoje foi Chá das Dez, de Celso Cisto. E os beijos? Hoje eu vou mandar beijo para Olívia, de quatro anos. Ela é de Sumaré. Beijos também para Débora. Ela tem sete anos. Ela é de Araucária. Beijos para Manuela, de sete. E para o Matheus, de onze meses. Eles são irmãos e são da Fazenda Rio Grande, no Paraná. Beijos para o Pedro Lucas, de cinco anos. Ele é de Dias d'Ávila, Bahia. Beijos para os irmãos Lorena, de cinco anos. E Antônio, de cinco anos. Eles são de Florianópolis. Beijos para Marina, de cinco anos. Ela é de Juiz de Fora. Beijos para o Pedro Bittar. Ele tem seis anos e ele mora em Jundiaí, São Paulo. E para terminar, beijos para a Melissa, de sete anos. Ela é de Botuporã, Bahia. Crianças, vocês sabem que todo sábado nós temos um encontro super marcado aqui, no Varal de Histórias. Então, até a semana que vem. Beijos para todos que me assistiram.